Olá, eu sou Cláudia Weiman e a palavra-chave de hoje é municipalização. Governo Bolsonaro é o pior para indígenas que ocupam ruas em defesa dos direitos. Colunista do Portal Desacato, Rita Coitinho, lança livro. Leituras de jornalismo e gênero na UFSC movimenta a comunidade. Mais de 500 indígenas mobilizaram-se na terça-feira, 26, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. O grupo do povo Caingang uniu-se para protestar contra a municipalização da saúde indígena. Confira na matéria de Ivan Sima, do Conselho Indigenista Missionário, especial para o JTT de hoje. A BR no Rio Grande do Sul está bloqueada pelos povos indígenas do povo Caingang e Guarani Charua. A nossa reivindicação está sendo violada pelo ministro da saúde Mandetta. Isso não serve para a população indígena. Nós queremos que a CESAI seja, até hoje, uma das importantes conquistas do povo indígena que foi feita no Brasil. Antes de ter esse direito, houve no Rio Grande do Sul muita mortalidade indígena. Depois que a gente conseguiu colocar a CESAI especializada para cuidar dos povos indígenas, graças a Deus, até hoje não está acontecendo mais a mortalidade indígena. Voltaria a mortalidade infantil nas populações indígenas e também dentro do atendimento de especialidade, acabam os remédios, que nós temos velhinho dependente desses remédios. A prefeitura não tem estrutura porque quando estava no município já era muito difícil de atender os povos indígenas. Onde é que tem a demarcação das terras indígenas? Haverá mais morte contra povos indígenas. Os índios reivindicam, permanecem da CESAI, CESAI especial, que atende atendimento especial da saúde indígena. A gente já sabe como é que a gente é descriminalizado no município, tanto de qualquer luta. Então, eu acredito que quando se chegar para os municípios, o povo nosso vai sofrer também a descriminalização, né? A gente sempre sofreu isso e o município chegar a dar uma consulta para um não indígena, com certeza a preferência vai ser do não indígena. Então, a gente está preocupado como liderança, como povo, que isso possa acontecer e pode gerar conflito entre municípios e povos indígenas, se chegar a acontecer isso. Então, a gente sabe que o município, o pessoal discrimina sempre o nosso povo e o governo vai fazer com que crie um conflito dentro do município mesmo, se chegar a acontecer isso. Aqui, porque hoje nós estamos aqui na BR 386, para dizer para o governo, nós estamos, enquanto que nós temos um indígena, nós vamos permanecer sempre reivindicando o nosso direito. A colunista do Portal do Zacato, cientista social e doutora em geografia, Rita Coitinho, lançou no dia 26 de março o seu livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina? Lamentavelmente, no pensamento brasileiro, praticamente não existiu a América Latina. A intelectualidade brasileira esteve sempre muito ligada à Europa e depois aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que a gente dava as costas para os nossos irmãos latino-americanos, a gente se apegava a essa cultura e se criou essa dependência econômica, cultural e agora nos últimos tempos até social. Então, esse livro da Rita, ele nos deixa absolutamente claro de que não existe saída para a gente como país sem que a gente se liberte do imperialismo norte-americano e que a gente promova uma integração com os países latino-americanos. Eu vejo que o Brasil, pela sua posição geográfica, pela história do seu povo, pela maneira como ele se construiu, ele se fez dentro de um contexto onde já havia uma série de países muito desenvolvidos, com o capitalismo muito avançado. E o Brasil e os outros países latino-americanos, eles vêm na rabeira, eles vêm correndo atrás, vamos dizer assim. Então, o desenvolvimento da nossa sociedade capitalista, ela foi ao mesmo tempo que as outras, só que de uma maneira subordinária. Isso faz com que a natureza do nosso sistema capitalista seja diferente. Então, não tem como eu pensar, por exemplo, uma revolução brasileira, a ideia de uma libertação nacional, como a gente pensar, talvez, o movimento de libertação nacional lá nos anos 70, para os dias de hoje, na realidade brasileira. O Brasil hoje, para ele ser independente, ele precisa, em primeiro lugar, se libertar desse sistema, dessa cadeia que faz com que alguns países sirvam de apoio para a riqueza de outros. E como que ele vai fazer isso? Bom, primeira coisa, ele precisa expandir seus horizontes. Ele precisa, por exemplo, de parceiros comerciais mais próximos da sua realidade, para que ele não tenha uma relação de exploração. Então, para onde ele vai olhar? Para os seus vizinhos latino-americanos, que sofrem dos mesmos problemas. E também tem que olhar para os outros países, o chamado sul geográfico, da África, da Ásia, etc. Mas, todas as vezes que o Brasil tentou fazer um voo próprio, sem a presença dos seus companheiros, dos seus vizinhos, esse voo próprio foi muito pouco adiante. Porque o Brasil, ele tem, é um país extraordinário, com riquezas, com um parque industrial, com uma grande população, mas não é o suficiente. Esse fortalecimento, ele é econômico e ele também é político. Porque sempre que o Brasil tenta fazer algo sozinho, os países mais fortes conseguem se sobrepor. Quando há uma articulação, como a gente teve, por exemplo, o caso da Unasul, como a gente tem o MECOSUL, uma consertação desses países para atuarem no cenário internacional juntos, o Brasil ganha força. Ganha força do ponto de vista econômico, mas fundamentalmente político. Como um país que não atua sozinho. O programa Vida em Resistência, em TV Web, produção da Cooperativa Comunicacional Sul, com apoio do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul, traz quinzenalmente a história de comunidades indígenas que seguem na luta pela retomada de seu território tradicional e pela manutenção de sua cultura. Vida em Resistência, nas terças-feiras, às 14h, no Portal Desacato. Em 2016, por reivindicação dos estudantes, o curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina passou a oferecer a disciplina de Jornalismo e Gênero. A grande receptividade levou as professoras Melina de Labarreira Aires e Fernanda Nascimento a abordar o tema num curso de extensão aberto à comunidade. As aulas começaram no dia 21 de março e alguns alunos que fizeram a disciplina participarão do curso Leituras de Jornalismo e Gênero. Confira. Na verdade, discutir gênero é discutir o ser humano. Discutir gênero implica discutir sexualidade, implica discutir maternidade, implica discutir homossexualidade, implica discutir questões raciais, implica discutir questões de raça. Então, discutir gênero é discutir o ser humano em contato com a sociedade. É uma discussão extremamente ampla e necessária para o jornalismo, uma vez que ele é construtor de representações e de imaginários das sociedades. Então, por aí, é fundamental que a gente contribua na construção de profissionais, profissionais, na formação, não na construção, na formação, de profissionais que tenham essa consciência. A consciência de que você está falando com uma pessoa que tem uma determinada trajetória, que tem as suas decisões e que essas decisões têm que ser respeitadas e que são livres dessa pessoa, sem um julgamento. Então, passa um pouco por aí a necessidade de que a gente discuta gênero, em todos os âmbitos, mas no jornalismo em particular, por conta desse acesso que ele tem ao público em geral e também na construção desses imaginários, dessas representações. A clínica de jornalismo em gênero é muito importante porque ela faz com que a gente quebre com determinadas representações estigmatizadas de questões sociais e de identidades sociais também. Então, a gente começa a perceber que dentro dos nossos discursos, como pessoa e como jornalistas, a gente ainda reproduz muitas falas machistas, muitas falas homofóbicas, muitas falas que predominam a dominação de poder, principalmente do homem frente à mulher. E acredito que o mais importante é a gente entender e aprender a realmente executar dentro do nosso trabalho, quando a gente vai fazer entrevistas e levantar pautas, questões que são de interesse público, questões que envolvem uma pluralidade de públicos e a gente consegue se aproximar mais das camadas sociais mais vulnerabilizadas e que sofrem mais desigualdades, tanto de gênero, quanto de classe e também de raça. Essa disciplina, ela trabalha muito com questão de representatividades e principalmente com representatividades subalternizadas ao longo da história. Como a gente trabalha com representações e invisibilidades e visibilidades, a gente ter uma consciência e um debate sobre essas representações é muito importante e principalmente porque a gente vai estar lendo e conversando com as pessoas que estão falando sobre si e sobre a sua superpricialidade, sabe? Por isso é muito importante, porque a gente está acostumado, dentro de um processo histórico, a ler sempre sobre uma classe que fala sobre todas as outras. JTT fica por aqui. Contribua com esse jornalismo que atua lado a lado da classe trabalhadora. Desacato 12 anos. Utopia e resistência. Tchau, gente! Legenda Adriana Zanotto